Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba! Homem é assaltado na zona do Camama após levantamento no banco. Jovens perdem a vida num acidente ocorrido na estrada que liga Morro Bento e Curimba. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, mais uma vez, mais uma vez, sentimento de pisar os familiares, mais uma vez, esses teimosos, os bandidos, mais uma vez fizeram uma vítima. Está a entender? É isso que vocês estão a ouvir. Por causa de 700 mil kwanza, mano, 700 mil kwanza, o cidadão simplesmente perdeu a vida, saía do banco. Foi mais uma vítima de quê? Saídinhas. Lamentavelmente, mano, lamentável. Cuva de Zangola. Está a entender? Já partilhei bastante essa informação, que é essencial, tá? É muito importante vocês fazerem isso, criarem vossas opiniões, porque só assim nós conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, esse partido comunista que transformou o país desse jeito, esse partido que desarmou a população e deixou os bandidos armados. E hoje a população vive refém desses bandidos. Está a entender? Eu sou a favor do armamento, lamento dizer, eu sou a favor do armamento e sou a favor da pena de morte para ladrãos como esse, bandidos, criminosos como esse. Essa aqui é a minha opinião, vocês têm as vossas. Respeito. E o Eri, é basicamente isso. Ah, mano, estou cansado dessa porcaria, de ter que noticiar todos os dias essas barbaridades. Familiares pede seus antequeridos. Enfim, está a entender? Olha aqui, família. Já partilhe, tá? Quatro marginais armados com arma de fogo a bordo de duas motocicletas. Assaltaram no dia 22, hoje, levando mais de 700 mil Kwanzaa de um cidadão quando este saía do banco. O incidente ocorreu no viaduto do distrito urbano do Camama e antes do assalto, os miliantes ainda perseguiram a vítima que conduzia o carro para o V8. E dispararam. Está a entender? Já. Dispararam contra o cidadão. Quer dizer, assaltaram os magés, o magé, e ainda foram atrás do magé e mataram o magé. Para você ver o quão esses cidadãos são covardes. Está a entender? Vamos assistir aqui o vídeo. Já, família, vocês assistiram, vocês viram o vídeo. Então é basicamente isso. Eu sou a favor à pena de morte. Olha, nós não vamos longe. Culpado é desse socialismo do MPLA. Desse comunismo MPLA que desarmou a população e deixou o bandido criminoso armado. E hoje a população vive refém desses criminosos. Lamento dizer. Ah, mas Jota Privado, isso não acontecia antigamente. Acontecia, só que não era reportado. Hoje estão a ser reportados. Hoje tem plataformas para nós podermos passar isso. A TPA não vai passar isso e nunca passou isso. Por quê? Porque eles não querem levar a culpa. Porque no fundo, no fundo, são eles os culpados. E são eles os culpados. Está percebendo bem? Então é basicamente isso. É lamentável. Culpa do MPLA que desarmou a população e armou os bandidos. E os bandidos estão aí. Agora, quem está envolvido nesses crimes? Vocês sabem? Vocês sabem? Vocês sabem quem está envolvido nesse crime? Está entendendo? Aí me falam. É daí que a gente tira atrás a teoria de que o doutor Laurindo Vieiras foi assassinado. Porque Laurindo Vieiras não saía do banco. É mentira, não saía do banco ele. Ele foi se encontrar com alguém lá nas imediações do Patriota. E o Eri? É tipo isso, família. Estamos aqui alertar. Levaram 700 paus. 700 mil. Kwanza. Em real dá quanto? Vamos lá. Em real dá quanto? Eu acho que uns 2 mil e tal. Uns 2 mil ou 3 mil reais. Por aí. 700 mil Kwanza. A pessoa morreu por conta desse valor. É lamentável, meus irmãos. É triste. É de lamentar. É de lamentar. Está entendendo? É de lamentar. É de lamentar. Isso está acontecendo agora aqui no Camama, Batuqueiro. Assaltando aqui uma viatura. Assaltando o senhor do V8. A gente estava aqui, né? Ele já estava fugindo. Ele já estava fugindo. Ele já deu conta. Agora, família, face a isso, também tem uma notícia triste que chocou o país. Está entendendo? É de três jovens que perderam a vida num acidente trágico ocorrido na estrada que liga Morro Bento e Curimba. Sim, família. Olha, três jovens angolanos que saíam de um convívio morreram num acidente de viação após o carro ter capotado nas imediações entre Morro Bento e Curimba na madrugada do domingo, dia 21 de janeiro. Sim, de acordo com informações postas circular nas redes sociais, o acidente aconteceu por excesso de velocidade quando os três jovens que eram amigos saíam de uma festa. De acordo com o órgão, de acordo com um site na internet, os jovens identificados por Helder Bacardi, HB, Jaciro Bacardi, JB e Pai Souza eram artistas pertencentes ao grupo famosos Bacardi, ou famosos Bacardi, né, família? É para sentimentos de pesado aos familiares. Esses jovens eram cantores, eram artistas. Não sabíamos qual é a música que eles cantavam. Mas eu vou tentar achar aqui na internet e vou tentar ver o que eles cantavam, né, na verdade. Vamos lá. Famoso Bacardi. DJ Massimo é bom. DJ Massimo é bom. E com a Massimo, controla. Aqui vou sair ruim. Isso é famoso Bacardi. Jogo sujo convosco foi. O objetivo é pra tá bom, mas não sou muito bem bom. DJ Massimo é bom. Se tá sucesso é tá partideira. Se tá sucesso é tá partideira. É por isso acabastei mali. É por isso acabastei mali. Se tá sucesso é tá partideira. É por isso acabastei mali. Gente indereita, sentireita, 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 sentireita. Três dedos, três dedos, três dedos, três dedos. Quebra esse mamu monenga, quebra, 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 quebra Toma 69, te mostra a toa e a pata Depois 89, na moda nigeriana Insiste, 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 jogo sujo Se tá suja, cê tá parte de terra É por isso que tu acabaste em Mali É por isso que tu acabaste em Mali Se tá suja, cê tá parte de terra Se tá suja, cê tá parte de terra É por isso que tu acabaste em Mali É por isso que eu acabaste em Mali Se endereita, se endereita, se endereita, se endereita Três dedos, três dedos, três dedos, três dedos, cê DJ Massa, DJ Mom Cê, 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 cê Você que deu bagulha, nem uma coisa que eu sou agulha Agora olha na muda, chucha tá parte de terra Muita doura se entrega, já não vai mais na igreja O mundo não lhe chega, fala na amiga dela, cê Já tudo estragado Já tudo estragado Tu eras tanta boa, nem um bata faltavas Não importava a banda Sendo roxo na samba, no brandão de lama Só que tu esqueceste Que tudo que tá inicipiu, pode haver um fim Agora tenta assim, acabaste assim E quando tu passas, todos ficam a rir Se tá sucia, já tá parte de terra Se tá sucia, já tá parte de terra É por isso que acabaste mali É por isso que tu acabaste de mal Se tá sucia, cê tá parte de terra Se tá sucia, cê tá parte de terra É por isso que tu acabaste de mal É por isso que tu acabaste de mal Se endereita, se endereita, se endereita Três dedos, três dedos, três dedos, três dedos Se tá sucia, cê tá parte de terra É por isso que tu acabaste de mal É por isso que tu acabaste de mal Se tá sucia, cê tá parte de terra Se tá suja, cê tá pra te ter É por isso que a abaixo tem male É por isso que a abaixo tem male Se endereita, se endereita Se endereita, se endereita Três dedos, três dedos, três dedos DJ Massimo é bom E a família, pra quem quer achar essa música Chama-se Acabaste Mal Dos Fomos Bacardi Com participação do DJ Massimo Eu não conhecia eles Mais uma vez Ah, mas Jota Privado, por que você traz esses vídeos Entre outros? Ainda você tá a dançar Num vídeo triste É a música deles, é o que eles cantavam É o que eles passavam pra sociedade É o que eles tinham a fazer E é basicamente isso Cantavam bem, gostei da música Por incrível que pareça, gostei da música Cantam bem Eu não tenho o costume de ouvir músicas angolanas Tais a ver? E ah, por causa da bajulação Entre outros Blá, 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 whatever You ready? E ah, não tenho o costume Mas quando eu encontro alguém que canta bem Faço questão de parar, sentar e ouvir Tais a ver? E eles cantam bem E de uma forma ou outra Eu tive que reagir Falei, não, vou ver o que eles cantam E cantam bem Parabéns aos manos Pena que não nos conhecemos antes Estamos a nos conhecer agora Sentimentos de pisar aos familiares Aos Fomos Bacardi E a muita gente Do jeito que eu tô a falar aqui Parece que você tava pensando Ah, DJ privado Deve conhecer eles Não conheço eles, mano Nunca os vi Nunca ouvi dizer Tá entendendo? E ah, mas por que você então Traz essas informações assim Que é triste E no meio desse mesmo Você não consegue às vezes Também se divertir um pouquinho É porque, mano, vamos lá Às vezes, de uma forma ou outra Né? Eu não tenho a dimensão da popularidade Que eu tenho em Angola Mas as pessoas me falam Tipo, e ah, posso a Jota Não sei o que Entre outros E eu não tenho a dimensão De uma forma ou outra Provavelmente eles já devem ter me visto Tá entendendo? No TikTok No Facebook Ou no YouTube De uma forma ou outra Ou alguém já deve ter comentado com eles Ah, poderiam ser críticos do Jota privado Não gostar do Jota privado Certo? É a opinião deles Poxa, se Jesus Que é Jesus Fazia milagre Tinha hater Imagina eu Que sou ser humano You ready? Então é normal Eu entendo essas situações Essas questões Não rebato Não questiono É normal vocês não gostarem de mim Mas eu acredito aqui Que os manos Provavelmente já devem ter me visto Por isso que eu trouxe essa notícia Mais uma vez Sentimento de pesares Ah E quem quer ouvir a música deles Mais uma vez É Famoso Bacardi Acabaste mal Ele tem várias músicas no YouTube Ou várias não Tem duas músicas no YouTube E essa aqui é uma delas Ok? Tamo juntos Sentimento de pesar A cidadã que foi assassinado Também na saída do banco Já? Jota privado na casa One love Sentimento de pesar Rip Bacardes